Fala, gurizada! Tudo chique, bacana? Tudo 100%? Começando mais um vídeo no canal hoje. Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Já de começo, já deixa o like aí, gurizada. Se inscreve no canal e ative todas as notificações para poder mais ver o vídeo. A gente está com 750 inscritos, gurizada. Graças a Deus, a gente chegou nos 700. Muito obrigada a todos que estão inscritos. Sempre acompanhando todos os vídeos. E já de começo, já me seguem lá no Instagram. O primeiro link está na descrição e está aparecendo aí na tela. Yt.GustavoRiInfositivo. O link está na descrição do vídeo. Então, gurizada, hoje, né, viemos aqui para mostrar mais um caminhão qualificado para vocês aí. Hoje é do meu amigo Renan. Já vou estar apresentando ele ali. Ele foi buscar alguma coisa ali dentro da casa dele. E daí vou apresentar para vocês o bichão, o amarelão deles, né. O caminhão qualificado. Você está doido, amigão. É um 1519 da Mercedes-Benz. Chama, papai. Então, já vou mostrar para vocês. A minha mãe com o Renan, o seu amigo de ano dele. E aí, piazada, vamos lá. Vou mostrar para ele hoje o amarelão dele, gurizada. O amarelão mais qualificado do Brasil. Você está doido. Vamos lá começar ali por fora. Eu já venho aqui porque vocês vêm internos. Vocês já estão vendo meio que o banco aí, né. Como é que está mais qualificado. Já entraram esses dias agora. Agora eu vou mostrar ali por fora. Eu já venho mostrar para vocês. Esse amarelão é 1519 do Renan. Você está doido. Eu vou mostrar para vocês as qualificações que ele já fez. Colocar um antenão de IPX, né. Você está doido. Aí os cibiazão, os farol de milha. O para-chocão. Aqui é o desibão. Aí. Já deu uma pegada aqui, né. Também baixinho aqui. Olha aí. Olha aí. Pelo baldeiro. Olha aí. Qual é o nome desse aqui? Luminoso. Não sei mesmo. Luminoso. Aqui é o meu sol. Aqui é o desibão. Aqui é o desibão. O amarelão. As faixas originais. As rodas da frente. Tudo de alumínio. Speedline. Só que está de preto agora. Está invocado no baú. Escapinho de porca belga. Tanque de alumínio. Olha aí. O alumínio. Está amado. Escape direto. Para fazer aquela barulheira. Qualificado que a gente gosta. Olha o baú que está pulindo de vez em quando. Agora está sempre polido. Sempre. A caixona de cozinha. Você está doido. Aqui é de ferramenta. Pegado. O corote. Olha a sua traseira de alumínio. Ação. Vai ser taranjinha. O que mais? Aqui é o para-barro. Umação. Olha. Meu Deus. Olha aqui, pessoal. Galera do Puff. Puff. Aí sim. Você está doido. Aí, olha. GDP. Galera do Puff, né? Galera do Puff. Quem precisa do Puff, né? Aí, olha. Os foguinhos amarelos, né? O para-chocão. Aí, o Senhor do Deus. Olha aqui. Olha. É a porta aqui de trás preta, né? Para dar aquela diferenciada. Aqui do seu lado. A roda de alumínio também. A roda de alumínio também. A roda de alumínio também. Olha o cachorro inchando. Fica quieto, hein? Aqui. O pulitinho passado. Olha só. Olha só. Olha. Tem a roda de alumínio. Olha ali. Ela está limpa, né? Olha aí. Olha. Chama. Vou mostrar para vocês agora a interna do bichão, né? Meu amigo. Aí é bonito, hein? Vamos abrir a interna do bichão para vocês verem, né? Olha aí. Forro de porta qualificado, né? Olha aqui. Aqui meu pé já não passou, Crisada. Pé de criança não passou. Olha aqui. Olha só. O bancão. Não é sofá cama, mas já é muito grande. Ele não pega... Não sei se pega no vídeo certinho. Mas é muito grande aqui. Muito top. Olha só. Aqui, olha. O painel. Chama. Deixa eu subir aqui. Dentro. Para... Aqui, né? Não está pegando muito bem porque está meio escuro. Mas olha. Olha só. Aqui é o painelzão. Olha o volante. Calma aí. Primeiramente. Banco rebaixado, né? Rebaixado. Olha aqui. Olha a caixa de marcha, né? Deixa eu ver. O volante também é rebaixado. Olha só. Olha o volante do bicho. Nossa. Esse aqui é um sonho, hein? Coloquei. Você pode dirigir. Muito legal. Você está direito. Olha só. Que top. Olha aí. Olha os caixões de som. Quase não tem som aqui. Direito, né? Tem 69 aqui. 69 ali. Aqui, olha. Os caixões de som. Sub. Corneta. Aqui é o rádio. Aqui atrás as cortinas. Ele falou que os tapetes vão estar modificando, né? Vamos. Vamos. Aqui também. Olha que top. Tudo nessa interna aqui. Foi ele que se fizeram, né? Muito qualificado. Você está doido aí. Olha que bonito esse tecido, gurizada. Muito top. Olha aqui de LED. Já, né? Para ajudar também. Vou colocar um desse. De LED nosso. Para ajudar a gravar mais. Porque fica melhor. O nosso de amarelo não cloreia tanto. Aqui para cima, pessoal. Você sobe lá para cima. Porque tem cama, pessoal. Deixa eu ligar o LED para vocês. Aqui para cima. Agora está tampado. Mas é só você sobe lá para cima. Ali no baú tem cozinha. Tem de tudo ali. Cama para você dormir. Luz, tudo. Dá para mostrar ali, né? Pode. Aqui é bem espaçoso. Aqui é um armário. Aqui é pia. Aqui é para você subir. Aqui é a pia. Para você lavar a louça. As coisas. Tudo aqui tem a luz. Aqui é para você carregar o celular. Aqui é para você carregar o celular. Aqui é uma coisa. Vamos subir para cima para vocês verem. Isso aqui. Olha só, Galizandra. Olha só. Olha só. Aqui tem um espaço para você dormir. É muito top aqui, hein? O que que... Da onde veio essa ideia, Helena? Ah, o pai, né? O pai é engenhoso para tudo, né? Pois é. Ele mexe em uma coisa, mexe em outra. E dá o que dá aí, ó. O vídeo aí é a Mercedes qualificada. É o 1519 do Renan, nosso amigo aí qualificado. E aí? O que você tem para falar? Tchau, gurizada, para vocês. Tudo de bom aí, tal? Tchau, obrigado. Então é isso aí, gurizada. Espero que tenha gostado do vídeo. Já deixa o like aí. Se inscreve no canal. Ativa todas as notificações para ver mais um vídeo. E me siga no Instagram. Primeiro link na descrição. Positivo. Valeu. Tchau, tchau. Tchau, gurizada.